Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Thomas Shelby é um homem disciplinado, estratégico, violento às vezes, porém nas olas certas e muitas vezes, de pressão, se torna um cara bem calculista e frio. No entanto, como será que era Thomas antes de entrar na Primeira Guerra Mundial como escavador? Será que ele já tinha essa mesma personalidade ou muita coisa mudou? Bom, ao longo da série vemos as consequências que a guerra causou a ele e é exatamente isso que irei analisar agora, então vamos ao que interessa. Em uma cena da Primeira Temporada, quando Grace pergunta a Polly como Thomas era antes da guerra, Polly diz que ele ria muito e que queria trabalhar com cavalos. E então, temos ali Thomas pós-guerra, um cara que nem sorri direito. Isso já demonstra o quanto a guerra foi caótica a ele a ponto de fazer-o perder a mágica da vida, a felicidade e o carisma. Tudo isso sendo trocado pela melancolia e angústia que ele sente todos os dias após as experiências como soldado. Até porque, como Thomas poderia rir e se divertir depois de ter passado um caos que ficou eterno em sua memória? Acredito até que o fato dele fumar uma quantidade enorme de cigarros é justamente para diminuir a ansiedade extrema que no fundo ele sente. Afinal, muitos soldados na guerra desenvolvem ansiedade após as experiências, já que dentro de uma batalha, tudo o que você sente ali é adrenalina e desespero que depois se convertem em ansiedade ou depressão. Imagino o tanto de coisas então que passam pela cabeça de Thomas seus planos, preocupações, defender a família, poder tudo isso vai se acumulando na sua mente e é claro que isso dá a ele um pensamento mais rápido porém ao mesmo tempo, também desenvolve ansiedade e isso vem desde a guerra. Não é à toa que muitas vezes ele apela para o ópio podemos ver muito bem isso inclusive na primeira temporada já que como sua mente depois da guerra se tornou um caos cheio de pensamentos indo para lá e para cá ele utiliza o cigarro para diminuir esse efeito durante o dia mas à noite quando Thomas realmente precisa relaxar o único remédio é o ópio que desacelera o ritmo mental. Portanto, aquele garoto sorridente que queria trabalhar com cavalos acaba se tornando um homem independente de drogas para poder viver com uma qualidade adequada de vida. Afinal, cigarro e bebidas alcoólicas também são consideradas drogas porém, dependendo do local onde você mora lícitas. Além de desenvolver a necessidade da fuga da realidade com a questão das drogas e bebida Thomas parou de sorrir não só pelo sofrimento mas também para manter seu luto. Reparamos nisso quando Grace canta no bar e Thomas ouve pela primeira vez e ali ele diz que há um motivo para que não tivesse mais canções naquele lugar ou seja Thomas às vezes deixa de sorrir ou se divertir em memória de sua dor e da dor daqueles que tiveram seu fim na guerra. É como se uma parte dele tivesse ficado ali morta em batalha e essa parte era sua versão divertida e carismática. Percebe que quando ele brinca ou é irônico é até difícil de perceber pois ele muitas vezes diz aquilo sem reação em um tom sério porque para ele após a guerra se tornou algo artificial as brincadeiras as risadas e tudo mais. Eu, até perdoe se eu estiver enganado acho que não há uma cena de Peaky Blinders em que vemos Thomas dar uma gargalhada logo se conclui que ele realmente perdeu essa parte de si e percebemos também que os únicos momentos em que vemos Thomas sorrir de forma natural mesmo é quando ele está com sua família ou em um ato onde ele conquista algum sucesso nos negócios. De resto são só sorrisos irônicos ou artificiais ou os dois. Eu vou analisar mais a fundo essa sua característica em outro vídeo porém algo que também veio a partir da guerra foi sua disciplina. Em diversas ocasiões na série quando observamos Thomas em uma situação de extrema pressão ele sempre age como se estivesse na guerra bolando planos tão bons que é como se não pudessem dar errado e realmente ele bola os planos já com a garantia de que vão dar certo e isso é algo que ele começou a fazer a partir da guerra já que em batalha não havia espaço para erros um erro significava uma morte na guerra e Thomas provavelmente ao perceber isso passou a desenvolver melhor sua racionalidade para criar situações e aproveitar momentos que teriam 99% ou mais de chance de darem vantagem a ele. Tanto que é normal vermos os personagens da série chamando ele de subtenente ou como no fim da segunda temporada o de capitão isso porque ele continua agindo como se estivesse na guerra dando ordens exigindo responsabilidades de sua gangue e quando se trata de um plano ele se esforça para fazer tudo da maneira certa como eu disse sem erros. Se você for perceber até quando algo no plano dá errado é geralmente as cenas em que vemos Thomas descontrolado emocionalmente. Por exemplo na segunda temporada quando Sabines e o Solomon se juntam novamente e Campbell planeja a prisão de Arthur e Michael quando isso tudo acontece Thomas se descontrola na cena da igreja com Campbell para ele que percebeu na guerra que a disciplina fazia o sobreviver quando há um erro da parte de alguém seja qual for ele se incomoda a ponto de fugir da razão e dar ouvido às suas emoções no caso a raiva. O amor de Thomas também mudou é difícil entender o amor quando um homem já viu a destruição de uma guerra como o mundo pode destruir e causar tanto sofrimento ao mesmo tempo que pode amar para Thomas desde que ele chegou da guerra é difícil entender isso para começar antes da guerra Thomas tinha uma moça que amava que infelizmente faleceu se não me engano isso é falado na quarta temporada mas enfim após a morte da primeira mulher que amou Thomas vai à guerra e lá não precisa dizer o que acontece por mais que não haja muitas cenas de Thomas na guerra sabemos que ele sofreu muito por ali e após ver o que uma pessoa era capaz para sobreviver como Thomas iria acreditar no amor verdadeiro ou na solidariedade por isso que só percebemos uma mudança em Thomas quando ele e Grace realmente se casam e ele consegue por um momento sentir o quão bom era a vida e por último as visões a guerra marcou tanto Thomas que já foi mostrado para a gente o porquê que eles sempre se mexem em enrascadas e problemas para resolver conquistando cada vez mais coisas o fato dele agir assim é porque se ele parar fica louco na quarta temporada no final quando ele resolve tirar férias você percebe que Thomas não consegue encontrar paz nisso pelo contrário quando ele tira férias suas visões voltam com tudo a ponto de ele quase ficar mais insano do que Arthur logo Thomas precisa sentir a adrenalina e pressão que antes sentia na guerra para se esquecer dela por um momento bom o que achou dessa análise achou que eu esqueci de falar sobre algo então comenta aí e bom se gostou do vídeo não se esqueça de deixar aqui like para ajudar e caso não seja inscrito ainda que está esperando se inscreve aí afinal ajuda muito e não custa nada também né beleza muito obrigado por toda a atenção e até mais e aí Amém.